Salve salve nação Santista! Blog do Tubarão chegando para mais uma resenha pós-jogo depois de Santos 3 Atlético Mineiro 1. Primeiramente boa noite, segundamente chupa Sampaoli, é o argentino Marrento voltou a Vila Belmiro mas vai para Belo Horizonte com uma derrota de 3 a 1, gols de Marinho, o melhor do mundo no momento, bola de ouro FIFA e Arthur Gomes, o nosso raio, meteu a pedalada ali, bateu de pé esquerdo, golaço, mentira frangaço do Vitor, mas como diz o Wagner Ribeiro, o Arthur Gomes é uma mistura da habilidade do Robinho e a finalização do Neymar, foi o que ele mostrou ali naquele lance pedalou para cima do zagueiro, bateu de pé esquerdo, caixa, gol do Peixe o Santos sofreu demais nesse jogo mesmo com vantagem numérica aí, o time não conseguiu se impor diante do Atlético e vamos falar a verdade, o juiz expulsou o jogador do Atlético ali para tentar equilibrar o jogo, porque com 15 minutos o Atlético Mineiro já tinha chegado pelo menos umas 3 vezes no gol do Santos, João Paulo fazendo milagre e até mesmo depois da expulsão do jogador do Atlético Mineiro, o Atlético continuou jogando no campo do Santos e nem parecia que tinha jogador a menos no segundo tempo, o Sampaoli tirando o jogador defensivo, colocando atacante, indo para cima e aí a gente tem que falar de um fator preponderante num jogo hoje fator Jobson, puta que pariu eu acho que nem quando eu fui lá nas montanhas russas dos parques da Flórida lá do Busch Gardens, eu sofri tanta emoção quanto Jobson jogando na zaga do Santos cara, ele errou de tudo posicionamento, dominada, furou, entregou saída de bola deu bote no meio de campo e largou a zaga lá sem ninguém a impressão que eu tenho é que o Jobson quando ele recebe a camisa do Santos acho que ele fecha o olho e ele fala assim cara, eu sou um ganso de 2010, eu sou um meia ele quer ser um meia pifador, só que jogando de volante de primeiro volante, jogando na zaga não dá para entender o risco que ele corre já jogando de volante a gente passa nervoso com os passes que ele tenta tudo bem que a gente tem que tentar sempre dar os passes verticais para o time avançar, mas não dá para meter o louco toda hora e hoje ele fez isso jogando na zaga o Atlético Mineiro criou pelo menos duas oportunidades e o gol do Atlético saiu graças a uma saída de bola errada do Jobson ou ele tenta mudar a carreira dele para jogar de meia esquerda ou de centroavante porque a percepção que eu tenho é que quanto mais afastado do gol do Santos melhor para a gente de qualquer forma o Santos mesmo sofrendo no segundo tempo com bastante oportunidade de contra-atacar e ter todo o campo do Atlético aí as costas da linha defensiva do Atlético que estava toda lá em cima e com jogador a menos o Santos não conseguia ser contundente a ponto de de matar o jogo, né e aí finalmente, né, uma decisão do VAR a nosso favor e aí uma contra, né, no primeiro tempo o jogador do Atlético com o braço para cima, né eu não, sinceramente, não entendi por que que não foi marcado o pênalti ali naquele primeiro lance eu tenho sido até um defensor do VAR e achando que o VAR não é tendencioso contra o Santos mas naquele lance ali foi um lance até mais assintoso do que a mão do do Alisson que estava que também achei que foi porque ele levou o braço, o cotovelo, a bola mas nesse o jogador do Atlético está com o braço para cima, né é o tal do movimento antinatural então acho que ali já teria marcado o pênalti e poderia ser um 2x0 para o Santos, né aí no final o lance com o Marinho o comentarista do o Salve Spino lá na transmissão da Globo pelo menos na transmissão da Globo que eu assisti aqui falou que não foi pênalti, né que ele acha que não foi mas eu eu discordo dele o Marinho já estava com o movimento já com o pé preparado para dominar a bola o jogador do Atlético vai no corpo do Marinho porque sabia que não ia alcançar tanto é que a bola ele nem domina a bola, né a bola fica lá para o Pituca que tenta chutar para o gol e e e perde o gol é o Santos vai até se eu não me engano para o sexto lugar do campeonato fica com 14 pontos e tem a oportunidade de alcançar o São Paulo na próxima rodada, né confronto direto jogo de seis pontos e grande oportunidade para para colar aí no G4, né e o Santos conta com a volta da da zaga, né o o Luan Pérez e o Lucas Veríssimo cumpriu a suspensão voltam e e aí nossa graças a Deus a gente a gente espera que a gente não precise contar com o Jobson na zaga o garoto Dere que fez a sua estreia e e acho que por mais que tenha sido pouco tempo ali que ele que ele permaneceu em campo eu fiquei muito mais seguro do que quando o Jobson estava mas de qualquer forma é é noite de comemorar os três pontos e sábado e para cima do São Paulo valeu torcedor Santista para cima deles Santos sempre Santos